Estamos de volta, você pode participar do programa telefone 32090120 pelo e-mail questõesdefé arroba tvhorizonte.com.br pelo facebook.com.br questões.defé tudo junto sem um acento lembrando que hoje nós vamos ser só ter dois sorteios um para a família inteira então quem ganhar distribui as bíblias e todas as os brindes para sua família e o outro tem que declarar como sempre estão fazendo aqueles que querem participar da cortesia do hotel intercity na rajagabalha eu pediria aqueles que já estiveram lá já não está sabendo se gostaram se foi bom se gostaram do café do quarto etc é podia nos dar uma uma resposta né bom eu queria ainda completar falei muito rapidamente sobre a acolhida aos migrantes principalmente da síria acho que está todo mundo fazendo um esforço muito grande porque são pessoas que estão fugindo da morte não tem não tem muita alternativa sabe quantas pessoas já morreram num país 200 mais de 200 mil pessoas já morreram por crueldade e era um país que não tinha problema era um país desenvolvido culturalmente um país economicamente estável eles têm a maneira de ser deles não é a nossa maneira de ser é e aí entrou esse terrorismo entrou esse estado islâmico está querendo pegar o mundo todo e aí deu no que está dando está dando no no que nós estamos vendo e o objetivo dos terroristas é pegar o oriente inteiro iran iraq a síria o líbano a jordânia e até mesmo israel se eles conseguirem derrotar o que acho meio difícil pegarem do mar mediterrâneo até com as todos os países árabes formar o grande império otomano e atacar para depois poder atacar a europa é a estratégia deles e há mais a coisas mais sérias essa é eles estão forçando através da violência a migração exatamente com o objetivo de desequilibrar os países ocidentais desequilibrar em dois sentidos desequilibrar no sentido da organização que os países têm os fazê-los desorganizados mas também junto com a leva de pessoas inocentes é 25% 25% um quarto de todos os migrantes são crianças porque são famílias inteiras e que estão sofrendo muito se dispuseram a caminhar da hungria até viena até gente é muito são mais de 200 quilômetros a pé com criança gente como letra tudo é uma coisa é uma coisa nós vimos na televisão aquela parece o êxodo do povo de israel no deserto né aquela multidão andando pela rodovia ou seja com isso que que aconteceu os países a hungria áustria permitiu a hungria ofereceu ônibus eu dizia os bispos estão oferecendo as casas religiosas onde houver vagas muitas famílias europeias são milhares de famílias europeias estão oferecendo quarto vago mas tudo isso é muito complicado né agora tudo bem e daqui a dois anos que vai fazer tem que arrumar trabalho tem que arrumar emprego então em primeiro lugar é desestruturar os países e junto com as pessoas inocentes passarem os terroristas nessa confusão gente a situação não é tão simples como as pessoas estão pensando não é muito grave muito grave mesmo claro que no brasil nós temos situações também muito sérias e muito graves e eu diria governos governos que apoiam o terrorismo o terrorismo não é um país não é um estado não tem um chefe é um é um grupo de clandestinos que matam o que tiver na frente que não tem escrúpulos não tem lei governantes que apoiam terrorismo que armam terrorismo são governantes é que não tem humanidade e se são eleitos pelo povo pobre deste povo que não tem cabeça nem consciência para eleger esse tipo de gente bom falando agora depois de comentar que a igreja está ajudando né fazendo uma ilação com que ele falou depois de comentar sobre isso agora eu queria voltar ainda ao mundanismo espiritual do papa francisco porque ele diz a impressão que se tem e é exatamente o farisaísmo são aquelas pessoas que buscam é o carreirismo no fundo no fundo é carreirismo né as pessoas que querem usar a instituição mas não tem dentro de si mesmos a vontade e a vida espiritual necessária com conteúdo de servir de dar glória a deus né enfim o centro de referência não é o próprio eu mas é a a comunidade em primeiro lugar deus deus o evangelho jesus cristo ea igreja então é esse tipo de 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 atitude de pessoas que podem é que podem se situar nas várias correntes cristãs inclusive nas igrejas evangélicas nas comunidades evangélicas pentecostais isso se vê de maneira muito clara quando não existe nenhum amor a deus não existe nenhum interesse pelos outros existe aí muito claramente né o interesse pelo dinheiro interesse pela fama o interesse pelo poder é isso que existe não a gente não precisa nem citar o nome mas todo mundo sabe né que tipo de de comunidade são essas e usa o nome cristão porém o papa fala uma coisa para nós é muito importante o mundanismo espiritual segundo o papa é muito pior do que o mundanismo moral ele diz isso no final do parágrafo 93 que que ele quis dizer com isso o mundanismo moral é o que leva as as pessoas a dar escândalos a cometer pecados e assim por diante ministros da igreja padres bispos atualmente bispos estão muito envolvidos nessas questões de escândalos e de pecados pecadores somos todos mas são pecados que não deveriam acontecer pela alta expressão de sua de suas consequências públicas escandalosas escandalosas digamos assim pois bem é ele disse que o mundanismo espiritual é pior do que isso aí a gente toma um choque pior do que isso ele disse sim e eu entendo porque o bento 16 também falava isso o bento 16 falava que a o mundanismo moral que faz com que as pessoas é pequen escandalosamente né escandalizem os seus irmãos ele antes dele veio mundanismo espiritual foi o mundanismo espiritual que produziu o mundanismo moral enquanto a pessoa está no mundanismo espiritual diz o papa francisco parece que tudo está bem tudo está certinho obedece as regras faz tudo direitinho mas aí já começa o castelo de cartas a desmoronar quando não tem o ideal o cristão dentro de si mesmo nós vamos ainda ouvir mais uma vez o professor fenate falando sobre o que ele pensa da alegria cristã confiramos eu acho que a alegria do evangelho é essa afirmação da humanidade a afirmação da positividade a afirmação da criação como uma como um bem eu acho que essa grande essa grande lição a alegria parava cristã mesmo não é alegria quer dizer que a criação é boa que a experiência humana é boa não quer dizer nenhuma ingenuidade nisso aí mas quer dizer que a luta haverá muita luta nós temos que conquistar o sentido mas que esse sentido está de certa maneira a espera para que seja acolhido eu tenho impressão que há uma mensagem do cristianismo uma atualidade do cristianismo é lembrar essa contra uma certa dimensão cinzenta do mundo contemporâneo lembrar a criação como um ato de bondade a vida como uma grande sim a vida isso que eu tenho impressão que essa mensagem que passa muito bem nós é acabamos de ouvir isso aí e eu gostaria de acrescentar ainda a respeito então vamos acrescentar daqui a pouquinho porque o tempo agora já está esgotando neste terceiro bloco então daqui a pouco nós comentamos se eu vou me lembrar de comentar sobre aquilo que o professor falou né a humanidade a valorização dos aspectos positivos que existem no mundo mas eu queria acrescentar o parágrafo ainda 93 do mundanismo espiritual da exortação apostólica voltamos daqui a pouco e aí e aí e aí e aí e aí e aí